Aleluia, aleluia, aleluia Sertar, ser不錯 Não, só se chama, não, só se chama É a cidade do barulho Cê vai difícil, a vida Cê vai difícil Ah, cê vai difícil É a cidade do barulho Cê vai difícil Ah, cê vai difícil Na cidade do barulho Cê vai difícil Cê vai difícil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL